Olá, sejam bem-vindos ao Gestores Públicos em Foco, oferecido pela Unidade Central de Recursos Humanos para os Gestores Públicos do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, faço parte da Unidade Central de Recursos Humanos, que oferecerá mais 12 videoconferências que abordam temas relacionados à liderança. Nesta primeira transmissão, falaremos sobre o cérebro dos líderes, a contribuição da neurociência para o exercício da liderança. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro e vem corroborando com a psicologia, sociologia, filosofia e antropologia, no sentido de oferecer conhecimentos que ajudam a promover o engajamento e eficiência na tomada de decisões. Também permite que sejam desenvolvidas estratégias para elevar o nível de concentração, motivação e compromisso da equipe em relação ao trabalho. O conhecimento da neurociência possibilita tornar mais efetiva a liderança, potencializando o desempenho organizacional. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema tão interessante, contamos com a presença da professora doutora Carla Tieppo, que é neurocientista pioneira em cursos de extensão em neurociência no Brasil. Doutora em ciências pela USP, há 20 anos é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde ministra aulas de graduação e pós-graduação sobre o funcionamento do sistema nervoso e suas relações com a mente e o comportamento humano. É também professora da Faculdade de Psicologia da PUC-SP, palestrante e consultora. Você pode participar conosco. Basta enviar suas perguntas para o e-mail fundap.vc.fundap.sp.gov.br ou pelo WhatsApp 11 99604-7899. Não se esqueça de se identificar com o nome e órgão. Ao final, a professora Carla irá responder as dúvidas que chegarem. Boa tarde, professora Carla. Passo a palavra a você. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu queria agradecer imensamente o convite feito a mim pela Fundap, pela Unidade Central de Recursos Humanos. É uma honra abrir esse ciclo de palestras que aborda um tema tão importante para todos nós, que é exercício da liderança. E eu espero que a gente aproveite bem esse tempo juntos aqui, dividindo conhecimentos. Espero poder contribuir de forma efetiva com todos vocês. Professora Carla, por favor, pode dar início à sua palestra. Vamos lá. Bom, discutir liderança, discutir o cérebro dos líderes, né? Como que fica a neurociência, essa ciência nova, essa ciência recente, que tem crescido muito, se desenvolvido muito, pelo menos nas últimas duas décadas especialmente. E como que ela pode colaborar, uma ciência que emerge lá da saúde, né? Da medicina, do estudo do cérebro como um órgão efetor para entender a saúde, entender doenças mentais, entender doenças neurológicas. Como é que ela sai de lá e vem aqui contribuir com um aspecto tão importante da nossa vida, que é a liderança corporativa, né? O que é exatamente esse papel da neurociência na liderança? Eu queria começar discutindo com vocês um conceito de líder ideal. Falar de um líder ideal, muitas vezes, é um tema que a gente é bastante criticado. Por quê? Falar de líderes ideais, falar de modelos ideais, foge tanto do que é mais humano, da individualidade, das relações com o indivíduo, com o seu tipo psicológico, com sua forma de vida, com o que ele acredita, com suas crenças, né? A gente fala muito de modelos ideais quando a gente está falando em ciência, em pesquisa, que a gente pensa em modelar alguma doença ou alguma coisa e pensa, então, no modelo ideal para estudar aquela doença. Eu trago esse conceito de líder ideal de lá. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo em tentar construir com vocês o que seria o comportamento de um líder ideal. Eu tenho certeza que o modelo de líder ideal não pode ser alcançado por nenhum de nós, porque isso seria a perfeição dentro de um comportamento. Mas vale a pena a gente tentar pensar um pouco sobre o que seria este líder ideal, né? Como se comportaria, como agiria este líder ideal. De verdade, gente, cada tipo psicológico tem características próprias, características que podem contribuir com uma liderança que se aproxime dessa liderança ideal. Como assim, Carla? Por exemplo, a gente fala muito em inteligência emocional quando fala de liderança. Será que todas as pessoas têm inteligências emocionais do mesmo jeito? Será que o que é empatia para mim, como eu entendo a empatia e como eu exerço a empatia, por exemplo, é como você que está aí me assistindo, exerce a empatia? Ou o fato de nós termos individualidades e essas individualidades se manifestarem no nosso comportamento faz com que o próprio conceito de empatia seja diferente para nós. A gente pode dizer que é esperado, que é desejado, que um líder ideal tenha empatia, não é? A gente fala isso, é comum a gente falar sobre isso. Porém, que empatia é essa? Olha, a neurociência trata da empatia de formas, inclusive, diferentes. A gente fala, por exemplo, de um conceito de empatia que é mais afetiva e uma outra empatia que é mais cognitiva. Já, já eu volto a falar sobre isso. Bom, olha aqui, aqui eu tenho três carinhas muito expressivas, de gente confiável, de gente empática, sorridente, que está exercendo suas funções de liderança. A gente poderia pensar que cada um desses três aqui são líderes ideais? Não sei. O que a gente esperaria deles para serem líderes ideais? Aqui são três jovens, pessoas que, quem sabe, não tenham tanta experiência técnica, mas estão postos em posições de liderança. Estão tentando fazer o melhor diante das suas equipes. O que a neurociência pode fazer por eles? Como que o conhecimento da neurociência pode contribuir com o exercício dessa liderança? Como que a neurociência pode contribuir para o exercício da sua liderança? Bom, a neurociência é uma ciência que estuda muito o comportamento humano. Então, um dos focos principais do comportamento humano, desculpa, da neurociência é o estudo do comportamento humano. Certo? Vamos pensar um pouco em alguns vícios de comportamentos que a gente procura afastar do comportamento de um líder. Por exemplo, procrastinar. O que é procrastinar mesmo? É amanhã. Amanhã eu faço. Por que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Não é? Aquele jeitinho de ir postergando. Ah, isso não é tão urgente. Ah, ainda dá tempo amanhã. Ah, ainda tem mais dois dias para entregar o relatório. E a gente não começa nunca a fazer. Quando vai fazer, já está em cima da hora. Faz um negócio meia boca para poder entregar logo. É comum a procrastinação. E ela é comum porque muitas vezes nós agimos muito próximos daquilo que a gente imagina que deveríamos fazer. Portanto, aquilo que a gente acha que deve fazer. E muito distante daquilo que a gente realmente faz. A gente pensa todos os dias de manhã que deveria fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se organizar, ver os e-mails, arrumar a caixa de e-mails, arrumar os arquivos no computador. E não esquecer de ligar para marcar aquela consulta médica, fazer e fazer aquilo. E no fim do dia, muitas vezes a gente termina frustrado, porque várias das coisas que a gente pensou que deveria fazer, a gente não conseguiu fazer. Então, esse é um tremendo vício de comportamento que a gente pode tentar resolver uma parte dele, pelo menos com os conhecimentos da neurociência. Maledicência. É um tremendo vício de comportamento que atrapalha horrores às corporações. E é comum, a gente consegue ver muito facilmente esse processo acontecer dentro do cérebro. Por quê? Ao falar mal dos outros, nós na verdade estamos tentando enfatizar como é que nós imaginaríamos que as pessoas deveriam se comportar. De novo, nós estamos falando daquilo que deveria ser e que não é. Então, isso significa, isso vai deixando cada vez mais claro, que nós temos duas forças opostas dentro do nosso cérebro funcionando. Uma área cerebral, que eu já vou mostrar para vocês onde é, que considera o que deveria ser, e uma outra, que é o que efetivamente acontece. Então, tanto em nós quanto nos outros, as coisas deveriam ser de algum jeito que a gente acha e sabe qual é, mas elas geralmente são de outro. E aí a gente desce a lenha nas pessoas dizendo, você deveria ter feito tal coisa, você deveria agir desta forma, você não está agindo do jeito correto. E é comum essas críticas, essas maledicências comprometerem o trabalho em equipe. Um líder deve ficar atento a isso. Prometer o que não pode cumprir ainda é a mesma coisa. Eu acho que deveria fazer tal coisa, que eu vou conseguir fazer, eu puxo para mim, eu chamo a responsabilidade para mim e atrapalho o andamento de todo um processo porque eu não sou capaz de entregar. Isso é um tremendo vício de comportamento que atrapalha o ambiente corporativo. Eximir-se de culpa. Quantas pessoas você já não viu fazerem isso, que você tem certeza que ela estava envolvida naquele processo, você viu ela comprometida com aquele erro e ela disse que não foi ela. Ela arruma uma desculpa, ela empurra a culpa para uma outra pessoa que já se demitiu ou que não está mais na equipe. Provavelmente foi alguma coisa que fulano fez, eu não tenho nada a ver com isso. É muito comum as pessoas empurrarem um erro para outras ou no mínimo acharem uma boa desculpa para aquilo que fizeram, querendo dizer que não tiveram culpa, que não puderam dar conta, que não puderam nem pensar que aquela consequência aconteceria. Outra coisa comum, muito comum nos dias de hoje, as pessoas se consideram multitasking, né? Consigo fazer tudo ao mesmo tempo, daqui para mim eu consigo olhar a minha rede social, eu consigo olhar os vídeos no YouTube que estão bombando aí, viralizados na rede social e consigo realizar meu trabalho aqui nessa outra telinha. Isso não é verdade, você não está se concentrando adequadamente, você está querendo acreditar que é capaz de fazer uma coisa que o seu cérebro não é capaz de fazer. A gente não é capaz de manter o foco em várias coisas ao mesmo tempo, a gente até é capaz de fazer simultaneamente, mas isso significa que a gente vai dividir a nossa atenção entre as diferentes tarefas que a gente está executando. E o rendimento é muito ruim. Então, são outro vício de comportamento. Esse aqui, ó, fazer drama. Ó, assim de gente fazendo drama por aí, aumentando as coisas, querendo dizer que é uma vítima de um sistema, de uma condição, que não olharam para ela, que não viram como que ela deveria estar, se ela foi promovida, que ela deveria ter sido promovida, que ela não foi promovida, ou que ela deveria ter aquele cargo, que ela deveria ter aquela função, que pedem para ela coisas que ela não deveria fazer. É uma pessoa que está sempre, sempre reclamando. Imagina esse tipo de comportamento dentro de uma equipe. Imagina esse comportamento em um líder. Piorou, não é? A impaciência, atropelar as pessoas, não deixar uma pessoa terminar um raciocínio. Líderes fazem muito isso. Acham que sabem, acham que estão dominando tudo. E quando um colaborador fala, quando alguém da equipe fala alguma coisa, ele complementa a frase do colaborador, atropela o colaborador. Então, esses são vícios de comportamento que a gente vê em líderes, em liderados. E isso atrapalha bastante uma equipe. Será que a gente pode pensar um pouco no nosso funcionamento cerebral para tentar dar conta disso? Outra coisa que eu queria discutir com vocês, problematizar com vocês. Hoje a gente tem dados assustadores de que 16% dos jovens de 18 a 25 anos gastam mais de 15 horas por dia na internet. E essa cena aqui, cada vez é mais comum de ser vista. Toda hora você entra num metrô, você entra num ônibus ou você entra num escritório. E as pessoas estão envolvidíssimas com os seus tablets, com os seus celulares, com as suas telas de computador. Pouco olham uma para a outra. 15 horas por dia um jovem gastando na internet. E vamos dizer que ele durma 6 horas, porque ninguém mais dorme 8 horas, o que é um erro, mas ninguém mais dorme. Sobraram 4 horas para tomar banho, escovar o dente, comer e o resto. Quer dizer, o que significa que ele o tempo inteiro, esses 16% desses jovens, o tempo inteiro estão na internet. E se a gente diminuísse esse número para 12, 10 horas, para quanto será que iria aquela porcentagem? Provavelmente para números alarmantes. O soldado que recentemente usou por 18 horas aquele Google Glass, aquele óculosinho que fica passando a imagem da internet o tempo inteiro, praticamente dentro do cérebro dele, relatou uma intensa irritabilidade quando ele estava sem os óculos. Sabe o que é sinal disso aqui? Isso é sinal de um vício. De novo, não mais um vício só de comportamento, mas um vício que é quase que uma adição daquelas clássicas como o tabagismo, ou mesmo o alcoolismo. Coisas que a gente na sociedade costuma dizer que é de segunda categoria, não é? Que não deve estar, que pessoas do bem não devem se envolver com esse tipo de vício. E a gente está envolvido com um fator altamente viciante que é o uso, por exemplo, da internet. Então a sociedade moderna, ela tem diferentes problemas, tanto de vícios de comportamento, quanto de vícios tecnológicos. O que a neurociência pode fazer para nos ajudar nesse sentido? Olha, que coisa interessante, corrobora isso que eu acabei de falar. Nos Estados Unidos e na Europa, nós encontramos números cada vez menores de pessoas usando álcool e drogas. Aí você pode dizer, cara, mas isso é um tremendo dado interessante, positivo. O que se descobriu é que eles estão substituindo o uso de álcool e drogas pelo vício tecnológico. Videogames, internet. Bom, pessoal, essa geração já já está ocupando as corporações. Nós já temos muitos deles como estagiários, como trainees. Daqui em breve, muitos deles serão líderes. Que tipo de liderança essa geração envolvida em tecnologia vai poder exercer? Como que a gente pode colaborar com esse tipo de cenário? FOMO, Fear of Missing Out. Isso já é uma síndrome descrita pela medicina, pela psiquiatria. Muitas pessoas têm medo de estar fora das coisas, de não serem incluídas. Gente, por isso vivem na internet, no WhatsApp. Não podem nem pensar em não estar, por exemplo, num grupo de WhatsApp lá do pessoal que conheceu no fim de semana. Significa que o pessoal não gostou muito dele, nem incluiu ele lá no grupo de WhatsApp. Síndrome Always On. As pessoas se sentem obrigadas ao tempo inteiro ligadas em tudo e nas redes sociais. Síndrome Thanks God It's Friday. Eu gosto da semana de segunda à quinta, meia boca. Só começo a gostar de viver na sexta-feira. Quinta-feira à noite já, né? Porque eu já posso sair, porque sexta-feira eu já posso chegar mais tarde um pouquinho. Ou fingir que estou trabalhando a manhã toda e dormindo na frente do computador. Isso acontece muito hoje em dia. Você vai nas redes sociais, todo mundo postando. Ah, segunda-feira, odeio segunda-feira. Como é que você vai se envolver com o trabalho, com esse cenário na sua cabeça? E por último, as compulsões alimentares ou dependência química. Bom, gente, criei um panorama da vida cotidiana, da vida que a gente tem hoje em pleno século XXI. Um monte de demandas tecnológicas, um monte de demandas por prazer. Uma sociedade que fica o tempo inteiro pensando em ser feliz, em atingir o máximo do consumo, do ter. Hoje em dia é uma obrigação ser feliz, né? Se você disser para alguém que você acordou meio assim, e estará, olha, você está deprimido, hein? Acho que é melhor você procurar um psiquiatra, procurar se medicar, porque isso não está legal. Então, gente, esse cenário é um cenário complicado para a gente pensar em desenvolver comportamentos adequados para o líder. Comportamentos adequados para levar uma equipe, para inspirar uma equipe. Quais são os sete pecados capitais do mundo corporativo? Isso aqui é uma brincadeira, mas apatia, cobiça, bravura, tudo eu passo, tudo eu faço. A gula, quero tudo para mim. Paternalismo, deixa aqui. Eu vou cuidar da minha equipe, vou resolver todas as coisas para eles. Excessos, não é? Grandes feitos, grandes projetos. Desordem, desordem e caos nos seus papéis, nos seus arquivos, nos seus e-mails. Qualquer um desses comportamentos atrapalha muito a liderança. E aí eu quero defender com vocês por que a neurociência pode nos ajudar nesse cenário. O que é a neurociência? O que uma neurocientista, alguém que conhece cérebro, pode falar a respeito desses comportamentos para que a gente possa fazer uma mudança de comportamento? Para que a gente possa fazer uma mudança de rumo nessa nossa liderança. Para isso eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre as bases biológicas do comportamento. O que acontece dentro do nosso cérebro que gera essa tendência a todos esses vícios que nós conversamos. Porque você pode perguntar para mim. Bom cara, você pintou um cenário tão complicado. Você pintou um cenário onde ser líder é uma coisa tão difícil. Onde a gente tem demandas tecnológicas, onde a gente tem demandas por essa felicidade, por esse bem-estar. Trabalho é uma coisa que a gente nem gosta muito, a gente nem gosta de ir trabalhar, a gente prefere o fim de semana. Como que eu vou ser um líder adequado se é difícil para mim exercer a liderança? E se é difícil para o meu liderado entender os objetivos nos quais nós estamos focados? Aí a gente pode mergulhar um pouquinho dentro do cérebro para entender. A fonte é a origem desses comportamentos e interagir no ponto, agir direto na causa e não ficar tentando dar um jeito nas consequências dessas coisas. Como que é agir nas consequências? É o que a gente geralmente faz. Promete recompensas, promete salários maiores, promete participações em resultados. Tenta engajar as pessoas e motivar as pessoas pelas mesmas razões pelas quais elas estão envolvidas com outras coisas. Quer dizer, poder, consumo, vontade de ter e o ser. E os objetivos que nós podemos conquistar sendo produtivos, sendo colaborativos, agindo em objetivos comuns. Como a gente convence as pessoas a trocar estes objetivos, que são objetivos, diria mais fúteis até, para objetivos mais nobres, colaborativos. A sociedade carece muito disso. Vão mergulhar no cérebro para dar uma olhada nisso? Esse aqui é um dos atores principais da nossa conversa. Isso é uma célula do nosso sistema nervoso. Esse neurônio que tem uma capacidade de receber uma porção de informações, cada um desses processos que estão aqui, chamados de dendritos, são lugares onde diferentes informações podem chegar nesse sistema. E ele tem esse outro processo maior, que é chamado de axônio, e neste processo maior, que é o axônio, ele emite respostas. Bom, o neurônio, ele representa exatamente o que é o sistema nervoso como um sistema de informação. Por que ele é um sistema de informação? Porque ele tem a chance de receber informações, processar essas informações e gerar uma resposta única, uma resposta para que mobilize, inclusive, o comportamento. Certo? Então, o nosso cérebro é feito de 86 bilhões desses carinhas, dessas células. E é o trabalho desses 86 bilhões de células, em conjunto, recebendo informações, emitindo informações, que produz as nossas reações ao ambiente onde nós vivemos. O sistema nervoso evolui, se desenvolve, se complexifica ao longo da evolução da vida aqui na Terra, com este propósito. Fazer um bom mapa a respeito do ambiente e produzir comportamentos que são adequados, que são delimitados e prontos para que os nossos objetivos sejam alcançados. Se eu tenho como foco principal objetivos a serem alcançados, e o meu sistema nervoso sabe disso e trabalha nesse sentido, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para que vocês pensem aí, é quais objetivos vocês andam colocando como os objetivos mais importantes da sua vida? Será que você, como líder, ou mesmo você, como liderado, sabe exatamente para onde estamos indo? Será que os objetivos que a gente traça, do ponto de vista individual, da nossa vida individual, não são geralmente mais importantes do que os objetivos do coletivo? A primeira característica de um bom líder é que o sistema nervoso dele tem que estar voltado para os objetivos certos. E você pode dizer para mim, Carla, eu já estou aqui nessa posição há muito tempo, já ficou claro para mim que eu tenho que dar força para a equipe, inspirar a equipe, que é esse o meu papel aqui, e tomar decisões acertadas, adequadas. Ok. Mas isso é o que o seu cérebro consciente sabe. Esses seus objetivos estão no que a gente chama de pensamento consciente. É o que você acha que você deve fazer. Mas será que o seu cérebro não tem outras demandas, não tem outros objetivos que, inclusive, a sua consciência nem saiba? Será que as suas demandas pessoais, os seus objetivos pessoais, que estão diretamente relacionados a aquisições que você pode vir a ter como sucesso, prazer, conforto, dinheiro, uma família bonitinha, né, eu costumo brincar com aquela família papagaio, cachorrinho, as crianças, todo mundo bonitinho, numa casa legal, né, propaganda de televisão, que vende pra gente essa ideia desse objetivo pessoal, será que esse objetivo pessoal não está sempre, muitas vezes, acima do objetivo coletivo? Será que é possível, buscando esse objetivo pessoal, atingir o objetivo coletivo? Provavelmente não. Mas pensem ao contrário. Será que buscando um objetivo coletivo, de desenvolvimento de uma equipe, de um trabalho, e de objetivos comuns a todos, você acaba não desenvolvendo também um caminho para os seus objetivos pessoais? Daqui, dos pessoais para o coletivo, não tem muito caminho. Porém, dos coletivos para os pessoais, geralmente, o caminho é mais fácil. Então, primeira coisa, 86 bilhões de células que precisam estar voltadas para os objetivos certos. Como eu disse pra vocês, na neurociência, a gente tem um estudo, por exemplo, da empatia, eu peço desculpas pelo título estar em inglês, mas é o título original do trabalho, que diz assim, diferenças individuais na substância cinzenta, na densidade da substância cinzenta, em determinados lugares, está associada com diferenças, nos chamadas empatias afetivas e empatias cognitivas. O que esse trabalho mostra pra gente? Que eu posso, observando o cérebro e o funcionamento cerebral de um indivíduo, entender se o que ele manifesta como empatia é uma empatia verdadeira, o que a gente chama de afetiva, aonde ele está realmente emocionalmente ligado com aquele indivíduo que ele se diz empático, ou se essa empatia é uma empatia cognitiva. Sabe como que é a empatia cognitiva? É assim, ó, eu acho que se eu me comportar desta forma, eu estou agradando o fulano de tal. Então eu vou me comportar assim, não porque eu acredito definitivamente nesse comportamento, ou porque eu acho que é assim que eu devo me comportar. Mas, porque na verdade eu acho que é assim que ele gostaria que eu me comportasse. Sabe quanto tempo dura uma empatia cognitiva? De verdade? Minutos. Basta que alguma coisa bem séria aconteça, pra que você entre num estado de alerta, pra que você desenvolva uma resposta fisiológica de fuga desse alerta, que essa empatia cognitiva desmonta. A gente não consegue sustentar esse tipo de função. E aí, ó, quem não tiver uma empatia afetiva de verdade, nesse momento abandona o outro. E fica voltado única e exclusivamente para os seus objetivos pessoais. Eu diria que muitos dos treinamentos e muitas das abordagens que diferentes consultorias dão para a liderança, por exemplo, desenvolvem muito da empatia cognitiva. Por quê? Ensinam para as pessoas como elas devem se comportar. E aí eu fico armando um comportamento, eu fico construindo um comportamento que seja adequado para aquela situação. E eu não consigo definitivamente desenvolver esse comportamento dentro de mim, numa base emocional, numa base interna sólida. Isso a gente chama em psicologia de construção de uma persona. É como se eu colocasse uma máscara, um personagem, para atuar. E aí, gente, está sim de líder por aí que são personagens, que não são definitivamente líderes. E, geralmente, as pessoas dividem isso aqui da seguinte forma. Os tais dos líderes natos, pessoas que nasceram para liderar, e os outros líderes que se desenvolvem. Em geral, os líderes natos são aqueles que têm esse monte de habilidades já entronizadas. E os líderes que se constroem são líderes que têm um desenvolvimento cognitivo muito importante e que acabam construindo um comportamento que seja adequado à liderança. Será que não dá para a gente construir líderes mais parecidos com os líderes natos? Isso seria tremendamente desejado. Porque, no fundo, na hora, por exemplo, que uma equipe comercial não esteja conseguindo os resultados adequados, e a gente tenha mais duas ou três horas para terminar de bater a meta desse mês, será que o líder, que até então era super simpático, que estava tudo certo, ele não vai descompensar e não vai sair gritando com todo mundo? Você, na liderança, que hora, o que te faz perder a calma? Pensa nisso. Porque, geralmente, aquilo que te faz perder a calma são as suas fragilidades como líder. Pode não ser uma empatia, mas pode ser, por exemplo, um momento em que você se sinta ameaçado, ou um momento em que você é colocado para tomar uma decisão mais séria. Se você perde a compostura nessa hora, se você perde todo aquele lustre do líder nessa hora, eu te garanto que você está construindo uma persona de liderança, que você não tem a liderança desenvolvida dentro de você. Dizer que a liderança está desenvolvida dentro de você significa que o seu sistema nervoso, a forma como o seu sistema nervoso funciona, é o sistema que está diretamente envolvido com o desenvolvimento de um comportamento adequado. Veja bem, aqui desde o rato até o ser humano, nós temos o desenvolvimento de áreas do nosso cérebro que são áreas de processamento emocional. Essas áreas de processamento emocional ficam aqui no miolo do nosso cérebro e nós chamamos isso de sistema límbico. Aqui nessa imagem, inclusive, a gente vê o sistema límbico em circuitos, com os neurônios formando comunicações em torno destas áreas. Aqui nós temos áreas muito importantes, por exemplo, para fixação de memórias. É por isso que a emoção é tão importante para fixar memórias. Como vai o processamento do seu sistema emocional? Você sabe exatamente como você funciona emocionalmente? Ou você vai responder para mim que líderes têm que trabalhar com a cabeça, têm que ser racionais? Não existe racionalidade sem uma base emocional sólida. Todo tipo de tomada de decisão, todo tipo de comportamento que nós executamos cotidianamente se faz sob uma base emocional. Nosso processamento emocional é o que nos dá estabilidade, por exemplo, para que a gente possa desenvolver comportamentos racionais mais elaborados. Se você não tem essa base emocional resolvida, sólida, participativa, inclusive, do ponto de vista da tomada de decisão, você está numa situação complicada. A base emocional é importantíssima. Especialmente esta região aqui que forma a memória tem próximo dela uma área chamada de amídala, ou complexo amidaloide. Quando a gente fala amídala, algumas pessoas confundem com a tonsila aqui, né? Esse outro processo que a gente às vezes tem que tirar quando tem infecções seguidas, né? As amidalites. Não tem nada a ver com essa amídala, não. Essa aqui é uma amídala que está dentro do cérebro e que está diretamente relacionada a respostas muito exuberantes de emocionalidade. Se você tiver uma resposta exuberante da amídala, seu sistema racional desaba. Então, como é que a gente espera que um líder desenvolva esse processo aqui? Ele precisa conhecer muito bem o seu sistema emocional. Ele precisa poder fazer simulações emocionais. Ele precisa poder se enxergar em situações de emergência. Este processamento emocional é muito importante para que a gente consiga ter uma base racional bem suportada. Aqui tem uma imagem mais bonita, né? Mostrando a amídala na ponta aqui do hipocampo. Só para vocês verem onde ela está. E essa amídala, ela está no centro de todo o processamento cerebral ligado às emoções. Então, a estabilidade do processamento das amídalas é muito importante para que você tenha uma resposta emocional harmônica. Se você tiver uma descarga de neurotransmissores e de hormônios provocados pela amídala, com certeza a tua resposta emocional não vai ser aquela que você considera eficiente do ponto de vista racional. Não há razão que segure uma boa descarga de adrenalina. Então, a amídala está super envolvida com isso. Aquelas taquicardias, o coração vem parar aqui na boca, tem tudo a ver com isso aqui. Se você souber reagir melhor aos seus desafios, é possível que as suas amídalas te deixem em paz. Por outro lado, a gente também tem vias que ficam o tempo inteiro procurando nos dar condições de prazer, condições de bem-estar. A via mesocórtico-olímbica, que é uma via que sai dessas regiões também emocionais, mas que se projeta muito fortemente para essas áreas de córtex aqui da frente, o córtex pré-frontal, ela está muito relacionada com a seleção de comportamentos que me fazem obter prazer, que me fazem obter vantagens, recompensas. Então, nós temos de um lado um sistema emocional que fica o tempo inteiro tentando me afastar dos perigos e me deixando em alerta, o meu complexo amidaloide e, de outro lado, um processo que envolve algumas áreas aqui do sistema emocional, núcleo acúmbens, o estriado e o córtex pré-frontal, que estão envolvidas na chamada via da motivação e da recompensa, que faz com que você escolha comportamentos que vão te levar a objetivos que te dão prazer. Bom, de um lado, fugir da dor, de outro, procurar prazer. E a razão onde está? O fato é o seguinte, nós acabamos sendo muito suscetíveis a este neurotransmissor chamado dopamina. E, às vezes, a gente se pergunta, será que a dopamina é vilã ou a dopamina é mocinha em todo esse processo? Sabe por quê? Porque é a dopamina que faz a gente selecionar comportamentos que nos levam a ter prazer. E se a gente selecionar a dopamina com base nos comportamentos que estão ligados aos meus objetivos pessoais, mais única e exclusivamente, o meu sistema emocional vai estar me empurrando na direção dos meus objetivos pessoais. E aí, gente, você nem fique pensando em objetivo pessoal como comprar a casa própria, ter um objetivo pessoal assim, comer doce hoje, ir no cinema hoje, não ter que trabalhar, não ter que fazer esse relatório agora. A dopamina é mais bateu, levou aqui agora. E aí você pode olhar pra ela e falar assim, pô, então me abandona, me larga porque você está me fazendo fazer um monte de coisa que eu não quero, me fazendo escolher comportamentos que não são os mais apropriados. Não é verdade. Por quê? Porque ela também pode ser a mocinha da sua vida. Se você conseguir convencer o seu sistema emocional a respeito de quais são os reais objetivos e quais são as reais recompensas que você está procurando. Então, na verdade, construir um cérebro de líder é colocar no lugar certo, nos objetivos certos, no seu sistema emocional. Por quê? O seu sistema emocional é o que a gente chama de sistema ascendente. É quando os comportamentos ascendentes emergem e fazem o seu dia a dia ser totalmente subordinado a eles. Mas, por outro lado, você também tem um sistema descendente. E nesse sistema descendente você escolhe as coisas que serão melhores pra você. É no equilíbrio desses dois sistemas que você constrói um cérebro que tem objetivos mais coletivos, objetivos de equipe e que você não tenha só que fazer o seu comportamento de líder ou construir o seu cérebro de líder com base numa ideia sobre como deve ser um líder, sem de fato ser um líder internamente. Pra você construir essa liderança internamente, você precisa fazer com que o seu sistema racional, que é o sistema top-down, esteja em ampla harmonia com o seu sistema emocional. Esse sistema top-down é o sistema que a gente tem aqui na testa, no córtex pré-frontal. E se a gente olhar os crânios dos nossos ancestrais, não é? Nós vamos ver que só no homo sapiens essa testa ficou realmente grande. Por quê? Porque só nós, ó, compara o rato com o macaco, com o gato, só nós temos esse córtex pré-frontal mais elaborado. E é por isso que a gente consegue planejar os nossos comportamentos do ponto de vista racional. O problema é que essa parte de fora só vai conseguir trabalhar se você tiver energia suficiente e se ninguém aqui de baixo ficar te cutucando. Portanto, tem que ter uma harmonia entre o seu sistema emocional, que é o sistema bottom-up, o sistema que vem de baixo, com a força de baixo, e esse sistema top-down, que controla o seu comportamento do ponto de vista mais racional. Então, é aqui, justamente, nesta região, que nós precisamos fazer essa interface. Eu queria contar rapidamente para vocês a história do Phineas Gage. Ele é um personagem importante da neurologia. Ele sofreu uma lesão com essa barra de ferro aqui, quando ele trabalhava num preparo de uma ferrovia. E aí, ele justamente perdeu essa região do córtex pré-frontal. Você vai dizer para mim, o que ele começou a fazer? Teve algum sintoma? Ele não morreu? Não? Não. Ele nem perdeu a consciência. Ele teve uma meningite, porque nós estávamos em pleno século XIX, não é? Então, não tinha antibiótico. Ele acabou sofrendo um pouco por causa da infecção que foi causada. Mas, de verdade, ele não perdeu nenhuma função do tipo fala, locomoção, sensibilidade. Nenhuma dessas que a gente está acostumado a ver em pacientes neurológicos. E até deram alta para ele, dizendo que, ok, ele não tinha nada. Mas o Phineas Gage abandonou o trabalho, abandonou a família. Se tornou um vagabundo incurável. Mudou-se para São Francisco e foi enterrado como indigente. O cérebro dele foi resgatado para que se pudessem estudar. E aí descobriu-se que a lesão tinha provocado justamente a ruptura desse sistema que a gente está chamando de top-down. Um líder desses, construídos, não é? Formatados para ser líder. Se tivesse uma lesão dessa, perderia todas as suas habilidades de liderança. Já um líder nato, que tem a liderança nas suas entranhas, porque ele acredita e se comporta daquela forma, porque emocionalmente ele tem essa força, provavelmente ele continuaria sendo um líder. O lobo frontal, essa região aqui, ela é a interface justa entre o comportamento que está nessa região, mais em cima aqui, e o sistema emocional. É na interface do sistema emocional com essas regiões do comportamento que se forma esta área pré-frontal que direciona o comportamento humano. Certo? E, especialmente nesta área, nós temos uma habilidade chamada de memória operacional. Memória operacional ou de trabalho, ela pode ser treinada. E, neste treino, ela melhora bastante a capacidade do seu cérebro de planejar suas ações e manter uma certa harmonia com o seu sistema emocional. Ela é a função executiva mais sensível ao treinamento, está diretamente relacionada com a inteligência, aumenta a velocidade e a qualidade da tomada de decisão, aumenta a autoconfiança, promove criatividade e maior flexibilidade mental. Então, por exemplo, a memória de trabalho é uma das coisas que a gente pode desenvolver em líderes para que ele tenha um comportamento mais harmônico. Com isso, ele consegue controlar melhor o seu comportamento e gerar uma harmonia melhor com o seu sistema emocional. Na verdade, gente, a gente precisa desenvolver bastante autoconhecimento. É como se o nosso sistema emocional, nosso sistema bottom-up, fosse um animal muito forte como esse elefante. E a gente, geralmente, uma criança, do ponto de vista do top-down, um cérebro um pouco mais fraco, do ponto de vista racional. E aí, essa criança, ela não conhece muito bem a força do seu elefante. E ela acaba tentando fazer as coisas sozinha. Se ela conseguir desenvolver um processo de autoconhecimento bem bom, e olhar bem dentro desse elefante, ela pode usar esse elefante para ir aonde ela quer. Então, na verdade, o que eu proponho para um líder é que ele conheça o seu lado emocional, que ele harmonize o seu lado emocional com a sua consciência, com o seu sistema top-down, com a sua racionalidade, para que ele use a força da emocionalidade para levá-la onde ele quiser. Aí a dopamina não vai ser mais uma vilã que te leva a fazer coisas que você não gosta. Você vai usar a força da dopamina, a mesma dopamina que pode provocar vícios de comportamento, pode provocar vícios como dependência química, ou mesmo vício a drogas. Esta mesma dopamina vai te ajudar a obter e alcançar os objetivos que você tem. Caso contrário, você vai passar a vida inteira assim, carregando o seu sistema emocional nas costas, tentando fazer comportamentos, tentando executar atividades à revelia dele, contra os objetivos dele. Tentando segurar tudo aqui no córtex pré-frontal com toda uma força, mas que na verdade é de uma criança. Fortaleça o seu córtex pré-frontal, harmonize ele com o seu elefante, e eu tenho certeza que o seu cérebro de líder vai ser muito mais eficiente. Esse é o recado que a neurociência tem para você, que é líder, que é gestor, que está tentando melhorar as suas práticas, que está tentando superar esse momento complicado onde há um grande choque geracional. Então, conheça mais sobre você mesmo, conheça mais sobre o seu cérebro, como ele funciona, quais são as suas forças, quais são as suas energias, e eu fico à disposição de vocês a partir de agora para responder suas perguntas. Yuri, com você. E chegou a hora de vocês participarem com a gente. Aproveitem que a professora Carla Tiep está conosco e mandem suas dúvidas e comentários para fundap.uvc.sp.gov.br ou para o número do WhatsApp 11-99604-7899. Vamos lá, então, às primeiras perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta do Eurico Pacheco, ele é da Unidade de Atendimento de Guaratinguetá, da Secretaria de Planejamento e Gestão. A pergunta dele, acho que você acabou até comentando durante a apresentação, que diz assim, o líder nasce líder ou qualquer pessoa pode desenvolver o perfil de liderança ao longo de sua carreira. É necessária uma predisposição? Olha, a liderança nata, ela existe. Existem pessoas que têm tipos psicológicos, tipos de personalidade, que são líderes na escola. É aquele menininho que já na escola, ele já bota todo mundo na fila, já resolve ele inventar a brincadeira, ele já consegue fazer com que as pessoas se comportem da forma como ele entende. E não é, geralmente, o mandão, né? O mandão, ele consegue liderar um pouco pela força durante um tempo, mas ele não tem aquele carisma, ele não tem aquela empatia, aquele fogo natural do líder que a gente espera. Existem líderes natos, ok. Mas a liderança profissional, nós não estamos falando de um comportamento ou de uma forma de ser. A liderança profissional é a aquisição de qualidades técnicas e socioemocionais adequadas para o exercício da liderança. Então, é muito melhor um líder que tem uma formação profissional em liderança, que sabe do papel e da responsabilidade de ser um líder, e que se prepara para assumir esse posto, e que se desenvolve para assumir esse posto, do que alguém que é um líder nato, mas que acaba fazendo, muitas vezes, tomando decisões e se comportando de uma forma mais intuitiva. Às vezes dá certo, às vezes não dá, Yuri. Então, eu prefiro dizer que, sim, existem líderes natos, mas que todos nós temos a capacidade de ser líderes se nos formarmos adequadamente. O que vai acontecer, Yuri, é assim. Digamos que você foi escolhido por um gestor para assumir uma posição, porque você tecnicamente é muito bom. Mas na hora que você começa a exercer a relação com as pessoas, você percebe que você não gosta de fazer aquilo. Então, não tem como você ser líder. Porque você precisa gostar dessa interação com as pessoas. Precisa gostar de produzir equipe, de gerar os objetivos em comum, de trabalhar pelo grupo. Se isso não está na sua índole, não está na sua natureza, vai ser muito mais difícil você assumir essa posição. Então, muitas vezes, é mais importante que, mesmo que a pessoa não tenha as habilidades técnicas ou socioemocionais para essa posição, que ela tenha muita vontade de ser. Que ela veja neste papel um papel de crescimento para ela profissional e também para o grupo. Nesse caso, qualquer um pode ser líder. Basta querer. Obrigado. Nós temos aqui mais uma pergunta, que é da Adriana, que diz assim, de que forma a neurociência auxilia na seleção de pessoas a cargo de liderança? Como a neurociência auxilia o líder que não é nato? Tá. Então, é assim, nós temos na história da neurociência um momento muito curioso, na metade do século XVIII, em que se desenvolveu uma técnica chamada frenologia. A frenologia fazia o seguinte, os estudiosos, os praticantes da frenologia, eles palpavam o crânio das pessoas e diziam, ah, olha, se essa parte aqui está maior ou essa aqui está maior, significa que ele é bom com cálculos matemáticos? Ou significa que ele tem habilidades socioemocionais, que ele consegue se relacionar bem com as pessoas? Isso não é verdade, né? Na verdade, isso se tornou até uma piada na neurociência, porque não existe a menor chance de você, a partir da observação de tamanhos e morfologias cerebrais, designar as habilidades que uma pessoa pode ter. Porém, o que a gente anda vendo, que está crescendo muito nesses últimos anos, é a perspectiva de, a partir da análise do funcionamento cerebral, nós identificarmos determinadas habilidades que já estão desenvolvidas. Então, se eu tenho um cargo, alguma posição que requer alguns itens, vamos dizer assim, de comportamento, é possível que em breve um exame cerebral me traga essa resposta. Parece um pouco ficção científica, né? Mas, se a ética for respeitada adequadamente, é possível que a gente coloque pessoas num aparelho de eletroencefalograma ou numa tomografia, e a partir desse exame, nós chegamos à conclusão de quais tipos de habilidades essa pessoa já tem desenvolvidas. Isso não é uma fantasia, tá? Mas isso não está disponível ainda. O que hoje nós podemos trazer de colaboração específica para este aspecto da seleção é através da tipologia do funcionamento cerebral, que também já é uma herança da própria psicologia. A neurociência não está sozinha nisso. Mas, obviamente, e eu tenho trabalhado bastante nisso, a partir das tipologias que a psicologia já desenvolveu, nós podemos estudar o cérebro para ver como que aqueles processos comportamentais e socioemocionais se desenvolvem nesse cérebro, tentando desenvolver técnicas que melhorem o desempenho. Então, mais do que para a seleção, o que hoje a neurociência pode e deve colaborar muito, nos próximos anos, inclusive, é com o desenvolvimento de habilidades de líder. Então, a segunda parte da pergunta, Adriana, além do líder nato, o que mais que a gente pode fazer para desenvolver pessoas? Entender quais são as habilidades técnicas ou socioemocionais que faltam e atacar nelas de forma mais pontual. Porque hoje a gente tem quase que um treinamento padrão para líderes. E a gente pega todos os líderes de uma equipe, de um grupo, de uma empresa e coloca para receber o mesmo treinamento. O que deve acontecer em um período de tempo relativamente curto é que a gente possa customizar treinamentos para perfis psicológicos. E aí a gente pode atacar de forma mais direta quais são os vieses ou quais são as fraquezas daquele líder e motivar justamente os pontos fortes. Acho que isso a gente vai conseguir fazer em breve. Professora Carla, muito obrigado mais uma vez. Seja mais uma vez bem recebida aqui. Nosso tempo está esgotado, mas eu agradeço a participação de todos vocês. e passo a palavra para que a professora Carla faça suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. É um tema muito vasto. Eu teria muito mais coisa para falar sobre isso. A gente acaba falando rápido algumas coisas, tentando dar um panorama geral. Mas eu tenho certeza que se vocês se interessaram, se vocês acharam que a neurociência pode contribuir, há muito material disponível na internet, há muito material para que vocês se aprofundem. E eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades de desenvolver esse tema. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada a todos. Obrigada, Yuri. É um prazer. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado todas as informações e dicas apresentadas nesse ciclo de videoconferências. E as coloquem em prática em seu local de trabalho. Essa gravação estará disponível em breve no nosso canal do YouTube e no site da Tecreg www.escolasdegoverno.sp.gov.br Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho